Gente, boa noite. 6 de setembro de 2021. Brasília está um inferno. Não tem espaço para mais ninguém. Está intransitável. Não chegou ainda. Não chegamos 7 de setembro. Hoje é 6 de setembro. Brasília está intransitável. Esse é meu país. Estamos aqui lutando por um país melhor. Liberou a barreira. O povo está quebrando todos os contextos. Momento histórico do Brasil. A invasão em Brasília. Cuidado, Pé. 6 de setembro de 2021. É muita gente, muito caminhão. A invasão vai começar. A invasão vai começar.